É fim de semana, mas não vou cair na cama Hoje não quero ficar só com a solidão Vou me arranjar, vou me perfumar Vou pôr a mini saia e um bom tacão Let's do it baby! É fim de semana, mas não vou cair na cama Hoje não quero ficar só com a solidão Vou me arranjar, vou me perfumar Vou pôr a mini saia e um bom tacão Liguei a uns amigos para sair comigo Para beber uns copos, hoje quero diversão A mulherada que tenha cuidado Vou arranjar um cartão, roça, roça no colchão Um roça, roça no colchão Quero é curtição Sim, eu vou fazer um roça, roça no colchão Um roça, 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 roça no colchão Eu quero fazer um roça, roça no colchão Um roça, roça no colchão Quero é curtição Sim, eu vou fazer um roça, roça no colchão Um roça, 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 roça no colchão Eu quero fazer um roça-roça no colchão Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Não pares não, não pares não Vamos soar, vamos soar Eu só te vou largar quando a cama cair no chão Um roça-roça no colchão, quero é curtição Sim, eu vou fazer um roça-roça no colchão Um roça-roça-roça-roça no colchão Eu quero fazer um roça-roça no colchão Um roça-roça no colchão, quero é curtição Sim, eu vou fazer um roça-roça no colchão Um roça-roça-roça-roça no colchão Eu quero fazer um roça-roça no colchão É fim de semana, não fiques na cama Deixa para trás essa solidão Vais-te arranjar, vais-te perfumar Põe uma miniceia e um botacão Vais curtir a cena com os teus amigos Bebendo os copos em alta diversão Mulheres tenham cuidado, ela hoje só quer um roça-roça no colchão Um roça-roça no colchão Quero é curtição Sim, eu vou fazer um roça-roça no colchão Um roça-roça-roça-roça no colchão Eu quero fazer um roça-roça no colchão Um roça-roça no colchão Quero é curtição Sim, eu vou fazer um roça-roça no colchão Um roça, 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 roça no colchão Eu quero fazer um roça, roça no colchão Um roça, roça no colchão Quero é curtição Sim, eu vou fazer um roça, roça no colchão Um roça, 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 roça no colchão Eu quero fazer um roça, roça no colchão Let's do it baby! Transcrição e Legendas Pedro Negri